A CIDADE NO BRASIL EDIAN O que é que é isso? Eu tenho um vídeo de novo. Eu tenho um vídeo de novo. Eu tenho um vídeo de novo. É isso aí. Ok, nós estamos acabando de fazer a sua vida. É muito descoberto. Mas ainda muito feliz. Sim, eu espero que nós estamos novos depois. Nós estamos novos novos novos. Nós estamos sempre nos nos motivos. Nós estamos novos novos. Nós estamos novos novos. Tchau, tchau!